Há uma relação muito evidente entre as religiões, as tradições religiosas e a literatura. Não é por acaso que muitas religiões são chamadas religiões do livro, que a tradição religiosa se expressa na palavra. A palavra humana é uma forma de comunicação insubstituível e o livro é, de facto, um grande lugar do encontro desta procura espiritual que o homem faz através dos tempos. A religião, tal como a literatura, são grandes conversas humanas. É difícil falar das religiões sem mergulhar nessas bibliotecas que nos chegam dos confins do tempo, em línguas que hoje já não se falam. A verdade é que a fé vem pela leitura. O contacto com o livro adensa à curiosidade, adensa à procura e os livros abrem-nos o coração. Este livro é uma recolha da poesia contemporânea portuguesa que eu organizei com o Pedro Mechia e que mostra como o tema de Deus está profundamente presente na poesia portuguesa do nosso tempo. Começa com Vitorino Nemésio e termina com Daniel Faria. Tem uma escolha de 15 poetas maiores da nossa literatura Sofia de Melo Breiner, Rui Belo, Adília Lopes e entre o previsível e a surpresa desta recolha nós percebemos como a procura espiritual é indissociável desta experiência de linguagem intensíssima que é a própria poesia. Amém. 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 Amém.